Então, para tornar mais concreta essa discussão, vamos considerar um exemplo de um código de bloco que tenha N bits nas palavras códigos e elas transportam 3 bits de informação. Então, suponhamos também que as funções base que geram esses códigos, notem que cada uma delas é uma linha aqui na 3G e elas têm dimensão 6, coincidindo aqui com o N que é 6. E se vocês observarem, então, essas que são as funções base, então eu estou olhando aqui dentro, no espaço, notem que aqui o VN, aqui nesse caso, seria de dimensão 6, então seria 2 elevado a 6, seria 64 possíveis palavras códigos. Como eu tenho 3 bits, esse que seria o conjunto aqui C de palavras códigos, que está em verde, seria 2 elevado a 3, eu teria 8 palavras códigos, mas para gerar essas 8 palavras códigos, eu estou usando 3 vetores que estão formando a base desse código. Então, aqui estão os 3. E aí, notem o que é esse mapeamento que está indicado aqui, olha, o mapeamento que vem no espaço, aqui a dimensão é K, K-bit, então aqui no nosso exemplo K igual a 3, e aí eu faço esse mapeamento da seguinte forma, por exemplo, eu tenho aqui a informação que eu quero enviar, o vetor de mensagem, 0, 0, 0, 1, 0, todas as possíveis 8 mensagens. Para cada uma delas eu vou mapear na palavra código correspondente, usando a multiplicação pela matriz G. Então, vamos pegar, por exemplo, 1, 0, 0. Quando eu multiplico pela matriz G, vai ficar 1 vezes essa primeira linha, mais 0 vezes a segunda linha, mais 0 vezes a terceira linha. Então, essa primeira linha se torna aqui a palavra código correspondente à mensagem 1, 0, 0, 0. Assim como essa daqui, olha, seleciona a segunda linha, coincide com a palavra código. Pegando esse exemplo aqui, olha, eu tenho, na verdade, a combinação entre a primeira linha, mais a segunda. Então, 1, 1, 0, multiplicado por essa matriz G, vai dar, esse vai dar 1, mais 0, dá 1. Então, eu venho aqui e coloco 1. Aí, 1, mais 1, dá 0. Eu venho aqui e coloco 0. Então, terminando de fazer essa conta, a soma da primeira linha com a segunda linha é justamente essa palavra código que está aqui. Assim como essa última palavra código é a soma das três linhas. Então, por exemplo, 1, mais 0, mais 1, dá 0. 1, mais 1, mais 0, dá 0, e assim por diante. E uma outra coisa que é interessante é a seguinte. Em código de bloco linear, é tipicamente de interesse, para reduzir o custo computacional, por exemplo, que a informação, ela seja inserida de uma maneira direta na palavra código. Ou seja, ela apareça na palavra código. Então, vocês podem ver aqui que o bit 1, o 0 e o 0, que é a mensagem, correspondem aos três bits menos significativos da palavra código. Então, por exemplo, aqui, olha, a mensagem é 1, 1. Então, aqui, olha, os três bits. Então, todos os três bits menos significativos correspondem justamente ao vetor mensagem. E a gente chama esse tipo de código de sistemático. É quando, na própria palavra código, eu posso observar diretamente os bits de mensagem. Então, como eles têm vantagens, a gente acaba encontrando bastante eles. E aí, a gente vai ver, mas na sequência, que uma maneira de fazer isso é forçar que a matriz de geração tenha dentro dela, como uma submatriz, a matriz identidade. Está dando para ver aqui, olha, que é a matriz identidade 3 por 3. Então, por essa matriz estar à direita, como uma submatriz da matriz G de geração, então, essa identidade faz com que os bits que eu estou colocando aqui de mensagem, na hora que eu multiplico por G, apareçam diretamente. Então, a gente vai ver mais adiante essas identidades fazendo parte das matrizes de geração. Então, a gente vai ver mais adiante.